Feminista quando fala, pode se preparar que é uma mentira atrás da outra. Eu não sei se é por ignorância, se é de propósito, se não leu a biografia daquilo que discursa, daquilo que defende, mas é vexatório. Eu sei que é muito deselegante, até brega, subir à tribuna para falar bem de si mesmo, né? Que coisa chata. Porém, aqui nesta tribuna, às vésperas do Dia da Mulher, uma deputada feminista desta casa subiu à tribuna para dizer que esta deputada não merecia a medalha Antonieta de Barros. Antonieta de Barros foi uma política brasileira, educadora, jornalista e feminista. Feminista. Não, que loucura, que coisa absurda. Gostaria também de fazer um comentário sobre certas situações que considero extremamente incoerentes. Quando figuras conhecidas, por suas visões conservadoras e de ultra-direita, aceitam participar de cerimônias, receberam rarias que destacam Antonieta. Antonieta de Barros, ora, Antonieta, que lutou incansavelmente contra o racismo, contra a discriminação e a opressão de minorias. Queria receber referência a Antonieta é ou reafirmar essas lutas ou dar rechame. Expondo a incoerência e a fragilidade das posturas e declarações adotadas que vão contra essas lutas. A deputada me acusou de ser contra a luta contra o racismo, me acusou de racista. Me acusou de ser incoerente, me acusou de ser hipócrita e de estar passando vexame. E eu pensei, mas será que Antonieta de Barros merece ser tratada dessa maneira? Virar motivo de picuinha? Eu sou a prova viva do que as feministas fizeram desde a época da faculdade até agora. E eu pude ter a iluminação de ver o outro lado da história através do livro da campanha 1. E como somos do mesmo partido, fui conhecendo toda a trajetória dela e ela não era aquele monstro que pintavam pra gente. E com essa medalha eu senti na pele a perseguição política, o preconceito, tudo de ruim que elas dizem defender, serem contra, né? Elas acabam fazendo tudo isso. Por quê? Pediram pra eu tirar a medalha, pra eu não homenagear a deputada Campanholo porque ela não era digna dessa medalha. E aí eu fui e segui o exemplo da Campanholo. Estudei a história da Antonieta de Barros com os livros que as feministas escreveram. E ali eu vi que elas têm muito mais coisas em comum e que elas também me inspiram, sim, pela trajetória, pelo que defendem, por serem mulheres fortes, mulheres que estão ali combatendo essas batalhas enfrentadas diariamente por nós mulheres que queremos apenas ser mulheres. Então, senhores, eu resolvi imprimir e estudar nos últimos 30 dias todas as dissertações publicadas sobre a vida da Antonieta. Artigos bibliográficos e um livro publicado sobre a vida dela, Antonieta de Barros, publicado pela Jeruzi Romão. E o que eu descobri foi que a deputada feminista que usou essa tribuna pra dizer que eu não merecia a medalha Antonieta de Barros, mentiu inúmeras vezes. E agora eu quero falar sobre cada uma das mentiras usadas nessa tribuna. Primeiro, a deputada disse que Antonieta de Barros era feminista. Ela sabe que eu sou antifeminista, não sei se isso foi pra me provocar, mas eu li todos esses materiais aqui. Os senhores imaginem quantos finais de semana perdidos e nenhum deles aponta Antonieta de Barros como feminista. Esse que é o livro mais importante, na página 179, diz o seguinte. Defendia as mulheres, porém, não se dizia feminista. Especialmente se o feminismo fosse cigarro à boca. Expressão que angariou relativa antipatia por parte do movimento feminista contemporâneo. Outra colega de política, Maura, essa sim era um pouquinho mais feminista, mas mesmo assim não tanto. E olha o que diz o último parágrafo. Essas eram as questões do tempo delas. Antonieta foi considerada menos ousada e feminista e mais conservadora. Olha só, deputada. Será que de repente não sou eu que combino com Antonieta de Barros e a senhora que não combina? Bom, a bibliografia escrita por uma feminista diz que ela não era feminista. E são muitos textos que falam sobre isso. Na página 175, diz ainda que Antonieta afirmou três vezes. Ela mesma disse, não sou feminista. É um atentado à história, é um desrespeito ao túmulo de Antonieta subindo a essa tribuna para dizer que ela era uma coisa que ela negava ser. Na página 176 e 177, ela diz também que o direito ao voto foi uma conquista mais do campo do direito do que das próprias feministas. Outra coisa que eu sempre digo aqui. Então, na verdade, Antonieta não era feminista. Toda a bibliografia que fala sobre ela atesta isso. Na verdade, Antonieta era uma cristã convicta. Justamente quem? Quem é a deputada nessa casa acusada de ser fundamentalista, cristã, radical, evangélica? Quem? Eu. Já Antonieta utilizava o discurso das desigualdades como um desajuste das interpretações religiosas, invocando continuamente os princípios que a orientam, os princípios católicos, cristãos. Para Antonieta, a evolução da humanidade não aprimora o humano se a vaidade, o individualismo e o egoísmo não forem contidos. Então, vamos parar de egoísmo, deputada. A senhora quer Antonieta só para a senhora? A senhora nem combina com ela. A dimensão católica e pode-se dizer altruísta e filosófica de Antonieta mereceu destaque público por toda a sua vida. As mesmas que sobem aqui na tribuna para dizer que religião não deve palpitar em política, querem roubar Antonieta para se dizer que esta deputada não merece a medalha recebida. Eu estou totalmente de acordo com Antonieta de Barros. Eu acho que os princípios católicos devem reger não somente a minha vida, mas também as minhas filosofias políticas. No dia em que foi promulgada a lei que decreta o dia do professor, que instaura o dia do professor, que foi ideia da Antonieta, aliás, eu também sou professora, Antonieta subiu à tribuna e fez um discurso. E olha o que ela disse. Concordo completamente, até aqui só mentiras no discurso da deputada. Não sei se é porque ela não estudou, é muito comum também feminista falar do que não estuda, mas enfim. Nós temos também um outro artigo acadêmico que foi publicado em um evento feminista, que se chama Antonieta de Barros, imprensa, educação e mobilidade social em Florianópolis na primeira metade do século XX. Publicado pela professora Elisabeth Maria Espíndola, que é formada em história pela UFMG. Tem título, tem autoridade. O que ela diz? Ela nos diz na página 4 que Antonieta era católica e propagandista dos valores morais e cristãos. Que coincidência. E olha o que ela fala sobre Antonieta na página 7. Ela não defendia nada, nenhuma pauta feminista que se chocasse com os costumes e valores morais que ela defendia. Se mostrava conservadora quanto às atitudes que simbolizavam posturas libertárias de ruptura e enfrentamento dos papéis normativos. Jamais Antonieta concordaria com essas feministas de hoje, com essas indecentes. Olha o que ela diz. Não somos feministas. Ela que diz, a deputada vem aqui na tribuna dizer que eu não mereço a medalha porque Antonieta era feminista. Mentira, mentira. Página 10 do mesmo artigo acadêmico, artigo científico apresentado em evento feminista. Ao mesmo tempo, posicionou-se contrária às atitudes libertárias de algumas mulheres do movimento feminista que buscavam romper com os papéis normativos. Em muitos momentos chegou a defender por meio de seus discursos que a missão sagrada da mulher era a escola e a família com sua postura conservadora. Que discurso que deve estar ruim de assistir lá do gabinete da deputada feminista, né? Bom, olha só. Não foi só esse artigo científico, tem outros. Uma pesquisadora chamada Eliane de Freitas Dutra tentou descrever o pensamento político da Antonieta de Barros. E olha só o que ela diz. O que Antonieta defendia? Ordem, família, pátria, moral, trabalho, propriedade, autoridade e obediência são temas que confluem o objetivo da preservação da ordem social, saneando a sociedade para reforçar o poder da família, da igreja, da polícia. É vocês que são antipolícia. Vocês que têm discurso anticlarical, que querem destruir os conceitos tradicionais de família. Eu estou em pleno acordo com Antonieta de Barros. As feministas é que não estão. Bom, essa foi a primeira mentira. Dizer que Antonieta de Barros era feminista. Segunda mentira. A segunda mentira foi quando a deputada fala em seu discurso, vocês ouviram, que Antonieta de Barros abriu uma escola para meninas negras. Só para meninas negras carentes. Não é verdade. A biografia de Antonieta de Barros diz que o curso oferecido por Antonieta de Barros era oferecido com matrícula, tinha que pagar, para meninos e meninas. E embora se diga, olha que importante, parece que ela estava adivinhando que ia ser contado mentira na tribuna. E embora se diga, por motivos que desconheço, não eram aulas totalmente gratuitas e tampouco exclusivas para negros. Ai, meu Deus. Terceira mentira, a deputada diz que eu sou contra a luta contra o racismo, ou seja, me acusa de racismo. Ou seja, são três mentiras só num pedaço do discurso. E por que eu estou falando sobre isso aqui? Senhores que estão em casa, senhores deputados. Feminista, quando fala, pode se preparar que é uma mentira atrás da outra. Eu não sei se é por ignorância, se é de propósito, se não leu a biografia daquilo que discursa, daquilo que defende, mas é vexatório. Não é vexatório eu receber essa medalha, deputada. Vexatório é a senhora subir na tribuna para dizer que admira uma mulher que não conhece. Se a senhora precisar, eu posso deixar no seu gabinete as dissertações acadêmicas sobre a vida dela. Além de todas as mentiras ditas no discurso, eu também fui acusada de ser incoerente. Segundo a deputada, eu devia devolver a minha medalha. Porque é muito incoerente, a senhora aceitava uma medalha de Antonieta de Barros. Aí eu fui pesquisar qual o partido da deputada. Será que tem incoerência? Sabe qual era o partido da deputada quando se elegeu a primeira vez? Partido Liberal. Qual que é o meu? Mas, meu Deus, é muita coincidência. Eu fico pensando, não houve preparo para aquele discurso, Jesus? E o que acontece? Em maio de 1951, meu pai estava nascendo. No mesmo mês em que meu pai estava para nascer, Antonieta de Barros teve uma discussão com o jornalista. O nome dele era Oswaldo Rodrigues Cabral. Ela não se entendeu muito com eles, não concordavam muito. E Antonieta de Barros disse o seguinte para ele. Sua excelência é uma pessoa para quem falta as qualidades de um professor. Não distinguir raça, nem casta e nem classe. Então, se tem alguém aqui para quem faltam as qualidades de professor, é a deputada que me precedeu em 7 de março, dizendo que eu não merecia essa medalha. Isso, sim, é contraditório, hipócrita, tosco e incoerente. Aliás, a bancada feminina dessa casa, se tem uma coisa que é, é incoerente. Aliás, eu já propus, nunca vai ser aceito, mas eu já propus que o nome seja mudado. Não é bancada feminina. Aliás, bancada com duas pessoas só é inédito. Mas, enfim, não é uma bancada feminina, é uma bancada feminista. E por quê? Por que ela, sim, é uma bancada incoerente, vexatória, só usa essa tribuna para me atacar, para me criticar? É para isso que serve isso, sendo que eu sou mulher. Bom, a bancada feminina, só para os senhores deputados que chegaram novos aqui, que talvez não saibam, ela tem mais órgãos do que pessoa para tocar os órgãos. Tem observatório, procuradoria, bancada. Tem duas deputadas e mais instituições são do que dão conta as deputadas. E o mais inusitado é que essa casa aprovou e criou a Procuradoria Especial da Mulher, para tratar dos assuntos da mulher, sendo que a nossa procuradora geral é mulher. Doutora Carua, sempre foi. Enfim, criaram a Procuradoria Especial da Mulher. Sabe qual era o objetivo da Procuradoria Especial da Mulher? Fomentar a participação das mulheres na política. Aumentar o número de mulheres na política. Sabe qual foi o resultado dois anos depois? O número de deputadas da bancada caiu de quatro para dois. Efetivo o trabalho da Procuradoria. Maravilhoso, não é? Além disso, a Procuradoria da Mulher, apoiada também pela bancada feminista, que é tudo a mesma coisa, na verdade, também conseguiu, nesta casa, a aprovação de um projeto absurdo, uma aberração, que está deixando crianças e adolescentes do sexo feminino sem atendimento após estupro e caso de agressão, abuso e pedofilia. Esta casa aprovou um projeto da bancada feminina que estabelece que somente peritas mulheres podem atender meninas vítimas de estupro, sendo que só temos 15 peritas. Resultado, há dois anos e meio existe prejuízo na persecução penal. A bancada que diz defender as mulheres criou um projeto que deixa meninas estupradas sem conseguir dar prova do estupro que sofreram. Por isso, no último dia 10 de abril, essa Assembleia votou na Comissão de Finanças um projeto para consertar o projeto da bancada feminina. Projeto do meu colega de partido, deputado Berlanda, parabéns pela sua iniciativa para consertar essa desgraça que foi esse projeto. Não é porque um projeto vem da bancada da mulher, que é bom. Aliás, eu diria o oposto. Geralmente é ruim, é péssimo. Eu votei contra a criação da Procuradoria Especial da Mulher, fui uma das únicas deputadas a votar a favor do veto do governador, que eu nem era muito fã, né, governador Moisés, contra esse projeto que era absurdo. Além disso, além de uma procuradoria ineficiente, projetos de leis absurdos que deixam meninas vítimas de violência sem atendimento, esta bancada aqui na Assembleia, a bancada feminina, também se presta a isso, subir na tribuna para difamar mulheres. É o meu caso, mas também foi o caso da doutora Joana Juíza, do Tribunal de Justiça, procuradora, promotora doutora Mirela, do Ministério Público de Santa Catarina. Difamadas por essa bancada, também serve para quem é a bancada feminista? Serve para subir aqui na tribuna e também para publicar nota oficial pedindo celeridade. Na época daquela questão do abortamento de um bebê de sete meses, a bancada feminina pediu mais pressa para matar um bebê de sete meses, foi contra a CPI para investigar o caso. Então, é uma infinidade de incoerências que está não no fato de eu receber a medalha. E agradeço novamente a vereadora Mariana que está nos assistindo. Não é incoerente dar uma medalha da Antonieta de Barros para uma mulher cristã, professora, professora inclusive de entidades particulares como o meu caso, tudo a ver com a Antonieta de Barros. Incoerente é a bancada da mulher usar a tribuna e o serviço público, o espaço público, o microfone público para atacar outra mulher. Isso não tem nada a ver com o trabalho de uma bancada, que deveria ser feminina, mas na verdade, os senhores sabem, é feminista. Legenda Adriana Zanotto